Estamos no recesso da Fórmula 1, férias no meio da temporada. Sem corridas, a Fórmula 1 faz algumas coisas para criar conteúdo, e uma delas é apresentar os 10 melhores pilotos da primeira parte do campeonato. É isso que vamos ver agora. Quero ver se você concorda com os juízes da Fórmula 1. São ao todo 5 juízes, que avaliam cada um dos pilotos em cada corrida, sem considerar o carro que está pilotando. Ou seja, a avaliação corresponde à habilidade propriamente dita de cada piloto. Sabendo disso, veja no canto esquerdo os 10 melhores pilotos da Fórmula 1 2022, segundo a própria Fórmula 1. E do lado direito, o top 10 na classificação de pilotos no campeonato, só para termos uma comparação. Segundo a Fórmula 1, Max é o melhor de todos. Charles é o segundo melhor. Agora vem a polêmica. A Fórmula 1 acredita que Russell, em sua primeira participação na Mercedes, já é melhor que o 7 vezes campeão mundial Lewis Hamilton. Você concorda com isso? Comenta aí. Norris e Alonso melhores que Carlos Sainz e Pérez? Que isso! E o Ocon e Magnussen finalizam os 10 melhores pilotos 2022 da Fórmula 1, segundo eles mesmos. Gostaria que cada um de vocês que assistisse a esse vídeo escrevesse aí o seu top 10 pilotos. Mas, se 10 pilotos for muito, pode ser top 5 então, tá bom? Pode ser? Combinado, amigos? Fiquem à vontade para escreverem aí nos comentários desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe para os amigos. Abraço! Curta o vídeo e compartilhe para os amigos.